A Vanessa Ferranti, uma das novas integrantes da nossa equipe, está lá em Sorocaba e ela tem sobre trânsito agora uma notícia bastante triste para nos trazer. Está contigo, Vanessa. É até inconveniente falar boa tarde numa situação como essa, mas que seja minimamente boa para todos nós. Exatamente, Rodrigo. Fica até difícil mesmo desejar boa tarde nesse momento. Infelizmente, uma criança de apenas 5 anos morreu atropelada por um ônibus. O caso aconteceu ontem à noite no bairro Nova Esperança, em Bauru. De acordo com informações de uma enfermeira do SAMU, o que teria acontecido? Essa criança estava andando de mão dada com a sua avó, quando, de repente, ela decidiu soltar da mão dela e fazer ali uma corrida com o veículo. O motorista acabou não percebendo, não viu a criança e atropelou o José Miguel da Silva do Nascimento. A equipe do SAMU foi fazer o resgate, mas, infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos. A criança teve traumatismo crâniano. O corpo está sendo belado neste momento no cemitério municipal da cidade e o horário do enterro ainda não foi informado. Rodrigo. Muitíssimo. Obrigado, Vanessa Ferranti, trazendo para a gente as informações. A informação que a gente tem que levar em consideração é há uma família, o José Miguel. Ele estava com a gente até ontem à noite, até essa fatalidade. E ele nem sentiu dor, não viu nada. Do pai veio e para o pai voltou. Louvado seja o Senhor que nos deu por cinco anos essa preciosidade. Louvado seja Deus, pelas ótimas recordações, ótimas, que vão povoar a mente de pai, de mãe, dessa avó. A providência do pai é muito melhor do que os meus pedidos em favor dessa família. Que essa avó, que essa avó não fique ela com o peso da culpa. Por causa do meu pedido, Deus há de fazer. Não, ele faz. Porque ele, antes mesmo das nossas necessidades, nos atende.